William Crookes nasceu em Londres em 17 de junho de 1832. Foi considerado um dos maiores químicos da Inglaterra, com uma trajetória brilhante no campo científico. Em 1855, assumiu a cadeira de química da Universidade de Chester. Após persistentes estudos em torno do espectro solar, construiu o radiômetro em 1874. No ano seguinte, descobriu um novo tratamento para o ouro. A rainha Vitória da Inglaterra nomeou com o mais alto título daquele país, Cavalheiro. Com a fibra de investigador, William Crookes passou a pesquisar os fenômenos mediúnicos. A princípio, para desmascarar as fraudes que ele acreditava existir na prática da mediunidade. As mais notáveis experiências mediúnicas foram realizadas através da médium Florence Cook, quando obteve as materializações do espírito que dava o nome de Kate King. Este fato abalou o mundo científico da época. No dia 22 de abril de 1872, aconteceu pela primeira vez a materialização do espírito Kate King, estando presente na sessão a mãe, alguns irmãos da médium e sua criada. Após várias sessões nas quais o espírito Kate King se manifestava com incrível regularidade, a senhorita Florence afirmou a William Crookes que estava decidida a submeter-se a todo gênero de investigações. Na sua obra Fatos Espíritas, William Crookes faz um relato detalhado de todas as experiências de materialização realizadas com o espírito Kate King. Essas experiências não deixam dúvida quanto ao poder extraordinário do espírito de assumir uma forma utilizando-se da matéria física. William Crookes penetrou o campo das investigações com o intuito de desmascarar e encontrar fraudes. Entretanto, quando constatou que os casos eram verídicos, ele rendeu-se à evidência, curvou-se diante da verdade, tornou-se espírita convicto e afirmou Não digo que isto é possível, digo que isto é real.